Aí eu gosto de fazer assim, ó. Feliz Ano Novo, pessoal! O meu sincero feliz Ano Novo para todos nós, que seja um ano repleto de paz, principalmente paz, de harmonia, de compreensão, de diálogos, né? Eu acho que hoje o mundo tem muita tecnologia e pouco diálogo. Então eu desejo de coração a você, a toda a sua família, um 2019 cheio de belas coisas. Tudo que for de belo, saúde principalmente. E falando em saúde, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram esse ano no canal, que comentam um beijo grande à Juliana, vivendo em Portugal. Querida, um beijo feliz Ano Novo para você. A uma grande amiga que eu tenho uma vontade enorme também de conhecer, é a Wanderleia Rosa. Querida, um beijo. Olha, dá uma olhadinha no teu Facebook, que eu pedi a tua amizade lá no Facebook, tá bom? E eu desejo também a você e a toda a sua família, no 2019, cheio de paz, de alegria e de saúde. Da minha parte e da parte da minha família, desejamos a você e a sua família um Ano Novo repleto de só belas coisas, tudo de maravilhoso, saúde principalmente, tá bom? Então, um feliz 2019 para todos vocês. Agora, bônus para receitinha, não sai daí não. Se por acaso você ainda não for inscrito, se inscreva. Não deixe de dar aquele joinha, que vocês sabem que me ajuda muito. E também, eu adoro responder mensagens. Gente, eu falo sempre. Deixem sempre nos comentários qualquer coisa que eu adoro. Eu amo. Vocês não sabem o bem que vocês me fazem quando eu respondo as mensagens, os comentários de todos vocês. Tá bom? Então, até mais. Vamos lá com o vídeo, gente. Bom, pessoal. Para essa receitinha, é muito fácil e muito gostoso. Nós vamos precisar, para o bolo, só de amêndoas, tá? Eu aqui, eu tenho oito claras. Se os ovos forem bem grandes, pode ser sete. Aqui eu tenho seis gemas, que eu já tirei a membrana. 500 gramas de farinha de amêndoas, tá? Eu acabei de moer. E vamos precisar também de dez colheres de sopa de açúcar, tá bom? Então, vou usar também, que eu gosto, a essência de amêndoas. Isso é a gosto, tá bom? Bom, primeiro, eu gosto de bater as claras, tá? Porque aí eu evito de ter que tirar e lavar a planetária. Então, vamos bater as claras, a neve. Bom, vamos lá. Vamos separar. Está bem firme, ó. Agora, vamos pôr as gemas e o açúcar. O açúcar, nós vamos botando devagar. O açúcar, nós vamos botando devagar. Vou pôr as gotas de amêndoas, a essência de amêndoas, para bater. Ok? E agora vamos acrescentar a farinha de amêndoas. O açúcar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Por isso que é bom botar uma colher de cada vez Se por acaso você acha que está muito duro de bater Você pode acrescentar um pouquinho de leite de amêndoas Nem meio copo, tá? Agora vamos acrescentar a nossa clara aqui Devagarinho Sempre de baixo pra cima Bom pessoal, agora eu estou usando... Eu como não tenho uma forma muito alta Eu fiz esse cambalacho aqui com papel manteiga, tá? Só aprendi no Masterchef Então agora vamos pôr a nossa massa aqui dentro Eu espero que ele cresça bastante Vamos ver Não vamos sacudir muito pra não tirar o ar, né? Da clara Então é só ajeitar Bom, agora vai ao forno 170 graus Tá? Vai mais ou menos entre 40 e 50 minutos Tá bom? Vamos lá Pessoal Pessoal Olha Ele tá abrindo Bom pessoal Agora vamos fazer o merengue suíço 100 gramas de açúcar 150 gramas de clara de ovo E agora vamos começar a bater Hum E vamos continuar batendo na batedeira Você pode continuar batendo aqui também, tá? Eu vou deixar assim Vou só cortar Um pouquinho mais Aqui Fazendo assim Fazendo assim Bom Agora o que nós vamos fazer Vamos pegar um pouquinho Da nossa merengue suíça Ó Só no meio, tá? Vamos pegar Bom gente, olha Tô terminando agora Tô terminando agora Dando Uns retoques Com as cerejinhas Vou terminar Porque tanto Só tem uma Tá aqui Ó Bom Agora eu vou dar uma Polverizada de açúcar De açúcar De confeiteiro Aí eu gosto de fazer assim, ó Polverizar assim Olha que lindo que fica Viu? Viu? Bom É o suficiente Bom Gente Gente, essa é a minha torta estrela Tá? De amêndoas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Quem não quiser botar o açúcar Que acha que fica muito doce Não bota o açúcar Fica gostosa do mesmo jeito, tá? Também tem gente que bota mel Em vez de botar açúcar Bota mel Fica legal também Então esse doce Eu dedico a vocês Todos os inscritos Um beijo Um abraço Desejo Um 2019 Muito iluminado Com saúde Cheio de alegria Eu gostaria de conhecer Todas vocês Dar um abraço Em todas vocês Vamos ver quando eu for No Brasil Se isso vai ser possível Mas em particular Eu quero mandar um beijo E um 2019 Cheio de Belas coisas Para a Sueli Félix Que está sempre aqui no canal Também comentando Outro beijo Grande E um 2019 Também Iluminado Tudo de bom Para a Regina Helena Também um beijão grande Para a Terezinha Pereira Outro Um abraço E um beijo Muito carinhoso Para a Malamelo Outro Tereza Thales E a minha também Querida amiga Que está sempre aqui comentando Eliette Silva De Aguiar Tá bom Então Gente Tem muitas pessoas Eu citei só as Que mais Comenta tanto Eu agradeço Como e vocês São a minha família De todo dia Aqui no Youtube Eu agradeço Sou muito Grata Então Um beijo grande Para todos vocês E feliz 2019 Para todos nós Tchau 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 Tchau